Iniciamos nosso curso com o livro de Gênesis, que significa começo, e estamos no fim do nosso curso com o último livro da Bíblia. Neste livro temos a revelação do único, Jesus Cristo, que é o começo e o fim que era e é, e sempre será o eterno Cristo. A revelação do começo e do fim está ilustrada para nós no quarto capítulo do Apocalipse. Entendê-la é uma das chaves para decodificar a mensagem deste livro. O livro do Apocalipse foi escrito numa linguagem de sinais, os símbolos. Quando estudamos os ensinos de Jesus, aprendemos sobre as parábolas, palavra composta por duas palavras gregas, balu, que significa jogar, e para, que significa ao lado de. A parábola é uma história ou ilustração jogada ao lado de uma verdade que tentamos ensinar. O que é um símbolo? Novamente vamos nos remeter ao grego para entender. Esta palavra também é composta pela palavra balu, que significa jogar. Só que agora vem acompanhada por um símbolo, que significa do outro lado. Com o símbolo você tem uma ilustração ou uma história jogada do outro lado, com o objetivo de fazer você entender a verdade que está sendo ilustrada ou ensinada. O autor vai jogar estas ilustrações na nossa frente, diante das nossas mentes, para ilustrar uma verdade. O Apocalipse é um livro cheio de símbolos, verdades e ilustrações jogados diante das nossas mentes, porque o seu objetivo é revelar Jesus Cristo como ele era, como ele é e como ele sempre será. A primeira chave que mencionamos é o Espírito Santo. Não conseguimos entender nenhuma verdade espiritual sem o Espírito Santo. Isso é particularmente verdadeiro em relação ao livro do Apocalipse. Não conseguiremos entender a revelação do futuro sem a chave mestre ou o Espírito Santo. De acordo com Jesus, a principal função do Espírito Santo é nos revelar as verdades espirituais referente ao que está para acontecer. João 16. Por isso, no que concerne ao futuro e aos fatos espirituais que ainda não se cumpriram, precisamos da chave mestra ou Espírito Santo. Com a chave mestra ou Espírito Santo, a próxima coisa que precisamos é perceber que todos os símbolos do Apocalipse são símbolos bíblicos. A chave para entender estes símbolos bíblicos é buscar outras ocorrências dele nas Escrituras. Se entendermos os significados destes símbolos em outras passagens da Bíblia, as chances de entendermos o significado deles no livro do Apocalipse serão bem maiores. Apocalipse, que ensinamento este, hein? Mas tem um detalhe, você pode assistir a lição completa. É só clicar no link aqui na descrição e você vai chegar no nosso blog. Vai poder assistir a lição completa e você vai encontrar material de apoio para auxiliar você no estudo da palavra. Isso mesmo, eu vejo você lá, hein? Vamos estudar mais a palavra de Deus. Vamos estudar mais a palavra.